Goteira, você da minha vida Meu barraco só tem cama pra um lençol E o teto já todo furado Goteira pra todo lado Bronzeado pelo sol Eu de férias já desempregado Que por aí vende pipa sem serol Vou construir meu castelo na areia Viver assim o dia inteiro Vento forasteiro Que dureza, certeza que trabalho Sem mesa, geladeira, luzes e fumace O fogão que só brilha as janelas Sem cortina e minha cama Vazia sem você Goteira, você da minha vida Meu barraco só tem cama sem um sol O teto já todo furado Goteira pra todo lado Bronzeado pelo sol E de férias já tô desempregado E por aí vende pipa sem serol Vou construir meu castelo Areia, areia, vire assim o dia inteiro Vento forasteiro Que dureza, freguesa Que trabalho sem moleza Geladeira, luz e fumace O fogão que só brilha as janelas Sem cortina e minha cama Vazia sem você